Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? E aqui quem fala é o seu amigo Senna Galera, hoje eu tô trazendo um jogo diferente aqui no canal Isso mesmo, mas não deixa de tirar o foco que é de animes galera Eu tô muito hypado pra tá jogando esse game Cara, esse game é um pouco antigo, mas mesmo assim eu não sabia dele E aqui galera, eu vou tá jogando com vocês pela primeira vez, tá certo? Eu vi algumas gameplays e eu quero conferir esse game Que eu tô falando nada mais nada menos do que Bleach Brave Souls Galera, esse jogo aqui é sensacional Porque principalmente ele aborda o meu anime preferido Que é Bleach galera E a gente vai aí desenvolver a história desse game nesse jogo Além de ter também outros modos Mas por enquanto a gente vai focar no modo história E no decorrer dele eu vou contar pra vocês Para que não fique aí eu dando spoiler logo aqui no começo do vídeo, tá certo? Então a gente vai acompanhar toda essa evolução da história do game Juntos aqui nesse jogo, tá certo? Então já senta aí do teu ladinho Vambora, pega aquela pipoca E vamos lá conhecer essa nossa aventura, né? Vamos começar, bora lá! Beleza galera, então começamos aqui Gente, é o seguinte Pra vocês que não conhecem o Bleach em si, né? Senão nunca ouvi falar Só ouvi falar, não assistindo-se a história Galera, é o seguinte O Bleach conta a história de Kurosaki Ichigo Que é exatamente o principal O protagonista do anime Galera, o Ichigo ele nasceu, né? Com um pouco, podemos dizer Com um poder especial Que é ver aí espíritos, tá certo? Então ele vê espíritos Ele conversa com espírito Então ele tem a função de sempre de ajudar De querer ajudar aqueles espíritos aí Que estão perdidos no mundo Galera, no mundo de Bleach Existe aí, né? Um mundo espiritual Chamado Soul Soul Sight Onde existe aí os Shinigamis Que traduzindo seria mais os Seifeiros Seifeiros de alma Eles vêm pra terra Pra poder purificar essas almas Quando você morre E levar pra esse mundo espiritual Existe casos que essas almas Não são purificadas Elas se transformam aí em monstros, tá certo? Que é os Hollow E os Hollow, galera Por sua vez E devora os outros espíritos Beleza? Então aí o Shinigami tem o poder aí De tentar sempre purificar esses espíritos E enviar eles pra onde eles tinham que ter ido, tá bom? No começo da história de Bleach Existe a Ruki, galera Que ela é uma Shinigami Que veio para o mundo E tá aí, galera Em busca de um desses Hollows, tá certo? Então a gente pode ver aí a história Ela tá vendo aí que tem um poder muito forte E ela vai exatamente numa casa, galera Numa casa do nosso protagonista Porque ele tem um poder espiritual grande, tá certo? Ele não vê ela de primeiro Mas ele sente ela, ok? Então, ó Kurosaki Ítigo Ele tem o cabelo laranja Olhos marrons E a ocupação dele é exatamente estudante, tá? Ok, galera, ó Eles começam a conversar e tudo mais Só que acaba que no momento, galera Aí eles conseguem aí, né? Um Hollow Ataca ele Porque os Hollow, galera Vão atrás de pessoas e espíritos Que tenham um poder espiritual grande E ele é um desses espíritos, tá? Ou é uma pessoa que tem esse poder, tá certo? Ó, então o que tá acontecendo? Ele vê, né? Ela Ele consegue ver ela E ela acha estranha Porque normalmente, galera Os Shinigamis não são Pra qualquer pessoa ver Tem que ter um poder muito grande Pra poder enxergar um Shinigami, tá? Então bora lá, gente, ó Ele tá falando que é um Hollow Tá falando? Beleza? Que um Hollow, galera Atacou a irmã de Ítigo, tá certo? A Yuzu Beleza? Então ele atacou, cara Atacou ela E vamos ver o que acontece Lembrando, galera Esse jogo, infelizmente Ele é em inglês, tá? Mas eu vou estar traduzindo pra você Porque eu sei tudo do jogo Do anime, tá bom? Então, certo, galera Ó A Aruka foi atrás aí Do... Como? Dos espíritos, né? E ela mandou ele proteger as pessoas Então bora lá, gente Ó Começou aí O nosso jogo Cara, deixa eu mudar a minha câmera Porque a minha câmera, galera Tá bem em cima aí Do meu personagem Espera aí Beleza, galera Mudei a minha câmera ali E agora pronto, gente Ó Cara, infelizmente, galera A qualidade aqui do game Não tá tão perfeita Porque eu tô jogando no PC E o meu computador Como eu já falei pra vocês Algumas vezes Infelizmente Ele aí tá com um problema aí De 3D, tá? Mas logo, logo Vai tá melhorando Eu vou tá atrasando aí Melhorando cada vez mais O computador E se Deus quiser Que vai ter aí Uma qualidade muito boa Tá bom? Então bora lá, gente Ó Encontramos o... Outro hit O outro rolo, né? Que atacou a Karim, tá? Então quer a outra irmã dele, né? Tá? Então bora lá Meu Deus do céu Ó Ela atacou Só que ela foi gravemente ferida Pelo rolo, galera E por conta disso Ela precisou da ajuda aí Do Itibo Que era pra se transformar aí Em um ceifeiro de alma Temporariamente No caso Substituto Até que ela volte, né? Com seu poder Então bora lá, gente Bora passar um pouco aqui mais Bora sim, bora Ó Cara, esse momento é muito massa, gente Cara É o seguinte, gente Me desculpa aí Eu tá muito ansioso Por quê, cara? Porque, gente Aqui É um dos meus melhores Meus amigos Que eu mais amo, cara Então eu tô muito ansioso Pra tá jogando com vocês É na hora que ele transforma Oficialmente Em Shinigami, galera Ah, meu parceiro Que da hora, cara Que da hora Então bora lá, gente Transformamos aí Finalmente Em Shinigami, meu parceiro Então, toma Opa Eita, cara Pera Que isso Tá, o meu especial, né? Aqui é o especial Ok, ok Então toma Ok, galera Derrotamos aí O nosso Primeiro Inimigo Meu parceiro Show de bola Ela tá falando, galera Que quando ele se transforma Ela passa um pouco Do poder Pra, né? Pra pessoa Que se torna O Shinigami Substituto Só que na hora Que ele se transformou Ela pegou Ele pegou Quase todo O poder espiritual Dela, né? Então Ela vai ter Que passar Algum tempo Em forma aí De humano Pra poder Recuperar O seu poder Beleza? Então a gente Terminou aqui Nossa primeira Quest Olha aí, cara Cara, que legal Gente Lembrando que Esse jogo Tem pra PC E tem também Pra celular Tá bom? Ó Ele tá mandando A gente voltar Então bora Obedecer E seguir aí O tutorial Beleza, galera Então estamos aqui Nossa areazinha Show de bola Nós temos aqui O nosso personagem Temos aqui A opção de Summonar Eu acho que a gente Vai ter que pegar Outros personagens Esse jogo, galera Não tem só o modo história Tem outros modos também Que você pode estar duelando Se eu não me engano Tem até pra jogar online Também, tá certo? Então aí tem bastante coisa Pra gente estar Trazendo aqui Ok? Ó Ele tá mandando Dizendo que eu posso Selecionar Vamos lá Aqui é free, ó No caso a gente pode Estar juntando Moedinhas E selecionar o personagem Tá? Ok, galera Nós podemos então Estar selecionando Algum deles Qual será que eu vou Selecionar, hein, galera? Deixa eu ver aqui Ó Temo Caramba, gente Temo Ah, não, cara Olha os personagens Que nós temos, velho É muito difícil escolher Deixa eu ver aqui Não tem, cara Não tem como Deixa, ó Temos o Ichigo Eu não sei por que Eu tenho o Ichigo aqui O Aizen Que isso, meu parceiro? Mas eu vou pegar O Zerak Game Pass Beleza? Então vamos lá, gente Pegamos nosso primeiro Personagenzão aí Uhul Que isso? Olha, galera Que legal, cara Gente, esse jogo Tá muito bom Olha isso Zerak Que empate, galera Que que é isso Meu parceiro Ok, galera Dá pra ficar um bom personagem Tudo mais, ó Show de bola Temos atributos Deles aqui, ó Posso liberar Seis estrelas Também, galera Muito interessante Tá, vamos voltar aqui Pelo jeito, galera Tá mandando A gente aqui Equipar ele, tá Ó Vamos lá A gente pode equipar ele, ó Coloca ele aqui Do lado do Ichigo Ok Sem problema, galera Show, cara Show O problema, gente Eu não vou estar usando agora O Zerak Game Pass, tá Eu quero continuar a história Mas eu vou usar apenas O por enquanto O Ichigo, tá Vamos seguir a história Tradicional do game Então vamos aqui Em Quest, ó Olha aí, galera Os modos que nós temos Ó Temos eventos Temos aqui, ó Outro tipo de Quest Tem cooperativo Epic Raid Tem Raid, galera Substore Cara, tem Chronic Quest Meu Deus, galera Tem tanta coisa, cara Esse jogo tá incrível Tá perfeito, velho Olha aí, gente, ó Nós temos aqui Segunda fase Mas olha Ah, cara Não dá pra me ir pra lá, velho Que pena Bora lá, gente Então bora pra segunda Parte Que é o treinamento Do Ichigo Como Né Como Tignami, tá certo Ok, galera Então vamos lá Tamo na historinha aqui Ele tá no colégio E a Ruki também, galera A nova aluna, tá Por quê? Porque ela aí, galera Vai ficar responsável Por ajudar o Ichigo aí A treinar E derrotar os Rollos, tá Enquanto ela recupera O seu poder Beleza Então bora lá, gente Ó Exatamente Ela tá falando, ó Que tem que recuperar Os seus poderes E tudo mais Sem problema nenhum Então bora que bora, galera O primeiro Rollo Opa Transformamos aí Em Shinigan Ela tá mandando a gente Seguir ela, né, cara Seguir ela Ó Aqui, galera Ele tá dizendo Que a gente pode trocar Pelo jeito de personagem Só que eu vou com o Ichigo, tá Até porque a história original, galera É o Ichigo apenas Não é o outro personagem, né Toma Beleza Aqui, ó A gente pode Ah, a gente pode atacar com espaço, né, galera Isso é interessante, cara Ó Beleza Mas aí eu vou clicar por enquanto Ó Pelo jeito Tem essas lixeiras aqui A gente consegue poder E vida, né, galera Ok, galera Boss Tamo no Boss Eu tô vendo Que os Boss Chega rápido Porque é o começo, né Aqui é o parquinho Onde realmente a gente enfrenta O nosso primeiro aí Inimigo, né Primeiro Boss Então bora ver aqui ele A dele Eita, cara Agora, gente Eu queria saber Um poder pra desviar, né, galera Tem que ter algum poder Não sei, ó Não tem Eu apertei aqui Todas as séculas Mas calma Calma Beleza Show de bola Vamos aí Derrotamos então aí O primeiro inimigo Primeiro Rolou, galera Ok, galera Quest completa Show de bola Claro, gente As primeiras quests Vão ser muito simples, tá Aí a gente tá apenas Aprendendo o game E tudo mais Beleza, galera Então voltamos aí Olha aí, gente É o seguinte, galera Se eu falar pra vocês Esse jogo, gente Ele tem aí, né Uma pegada Tanto todinho do anime Como ele acrescenta Alguns poderes E o melhor disso tudo É que Alguma dessas artes Na verdade A maioria delas São aprovadas Pelo criador do anime Então, querendo ou não Se torna De uma forma ou de outra Verdadeiras, né Então, beleza Cara, muito louco Bora lá Beleza, galera Como eu falei pra vocês O jogo, né Eu tinha aberto o jogo Pela primeira vez Então o jogo Atualizou depois disso Então aqui a gente Já consegue, né Tá vendo, galera Algumas coisas interessantes Que é tipo um Game Pass, tá A gente pode estar, ó Indo um Game Pass E bem legal Avançando, né Fazendo as missões Isso é legal, cara Isso é bem interessante Mas eu quero mesmo, cara Ir pro modo Story, gente O jogo não deixa, cara Pelo amor de Deus Deixa eu jogar Beleza Então, finalmente Eu consegui aqui Né Tá indo Bora lá pro modo Quest, né Vamos lá pro modo Story Tá certo E vamos continuar A nossa aventura Olha isso, cara Terceira fase Eu não sei se dá pra avançar Pra cá, galera Não sei Não dá pra mostrar, cara O que mais tem, né Infelizmente, cara Mas bora lá, gente Vamos pra terceira fase aqui Que é, galera Do Shadow Cara, eu acredito Que essa parte aqui, galera É o... No anime É quando o Shadow Encontra essa... Passarinho, né, cara Esse passarinho aí E aí a gente pode até Liberar ele, galera Isso é interessante Os personagens que a gente pode Tá dropando A gente pode fazer Bastante coisa Aqui, nessa fase Do anime em si A gente tem aí O Shadow cuidando Desse passarinho, né Aí a gente vai ajudar ele A mandar aí pro... Como... Fazer aí aquela transferência Para o mundo Da Soul Society No futuro A gente vai encontrar Esse passarinho novamente É outra história E a gente vai acompanhar juntos, tá Então bora lá, gente Como eu falei O Shadow e tudo mais O Shadow Esse doidãozão aqui Muito louco Tá falando do passarinho mesmo, tá Então bora lá Eles dois já sabem, galera A Rukia e o Ichiko Ki E aquele passarinho Tem algo diferente, né, cara Diferente aí Beleza, galera Então bora lá Vamos tá destruindo aqui Opa, a fase já tem Outros caminhos, galera Ó, tem caminho aqui Beleza Vamos lá Vamos destruir esses rolos Então vamos, galera Já bem que os rolos No comecinho, galera É fácil demais, cara Ó, vamos destruir aqui, né Pegar a vida Tá, tá mandando eu ir pra lá Ok Não tem mapa, né, gente Não tem alguma coisa aí Não sei Ok, já chegamos então aqui No boss Opa, tem alguém aqui O que é isso, cara? L2 Oxi Tem outro cara aqui, velho O que aconteceu? Tá, vamos lá Encontramos aí o Shadow, né Vamos lá, beleza Ele tá Ajudamos o Shadow aí, ó A fazer Deixa eu ver se a gente já ajudou, né, cara Se vai aparecer alguma coisa Esse cara, galera Ai, gente É o pai do Ichiko E vocês aí Quem não sabe Surpreende no futuro, né Mais quests aí Completadas Já estamos nível 3zão aí E bora pra próxima quest Já aqui mesmo, galera Ok, continuamos aquela quest Lá do passarinho Tá certo, galera A gente conseguiu ajudar lá E agora estamos Com a irmã do Ichiko aqui Ok, sem problema nenhum E bora lá, gente Nós precisamos aí Tá, continuando Essa nossa aventura, tá E temos esse Hollow aí Que pelo jeito, galera É gigante, meu parceiro Será que a gente vai jogar com a Rukia? Não, não sei, cara Se a gente vai jogar com a Rukia Mas esse bichão aí Eu lembro que tem um episódio Se não me engano A Rukia e o Shadow, cara Contra esse bichão grandão aí, velho Será que a gente vai assumir O papel deles dois? Vamos ver, galera O Shadow, se não me engano O Shadow não enxerga ainda eles, tá Então ele vai lutar Praticamente às cegas Só com a Rukia aí, galera Ajudando ele, guiando, tá certo? Beleza Eu acho que é Infelizmente a gente não vai jogar com eles, né Mas a gente tá aqui Com o nosso querido Ichigo Então bora lá Os bichatão tendo mais vida, hein, galera Olha aí, galera Coisa interessante As coisas melhorando Então pegando esses poder Eu não sei pra que ainda esses poder, né A gente vai descobrir Depois aí Juntos nos próximos vídeos Então, galera Se você estiver gostando Cara, já deixa aquele like, tá? Vai estar ajudando a gente aí E incentivando Eu estar trazendo mais conteúdo Desse aqui pra vocês Então chegamos aqui No boss Cara, eu não entendo por que, galera Tá vindo dois de mim, cara Quem souber aí Comenta, tá? Eu não sei se é por conta Que o jogo tá online E tá brotando dois aí de mim Mas, cara Mopá é dois Eu queria só eu, cara Derrotar eles Bora lá Olha aí, ó Eu não sei, cara Se é o inimigo Pera aí, meu parceiro Tá ficando doido, hein, mano? Deixa eu matar também, mano Vai, 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 time Beleza, cara Eu espero que nas próximas Eu consiga jogar C&C online, cara Eu queria jogar Só eu mesmo, gente Ok, galera Ele tá falando aí Que ele cuida protegendo E, cara Eles mandaram, né Aquele passarinho De volta aí Pra Solta o site, galera Beleza, gente Missione completa, tá? Tô de bola É, galera Realmente é pra ajudar Umas pessoas Eu não estou entendendo, né Porque eu tenho que Tá ajudando Mas tudo bem Bora lá Pra o próximo A partir da beleza Eita, galera Agora essa fase aqui É do episódio Em que a gente Ajuda A nossa querida Orohime, tá? Ela, galera Pra mim é um personagem Sensacional desse anime, tá? Ela é o jeitinho dela É carismática Ela é gentil Cara, eu adoro ela E aqui, galera Nós temos a situação Onde o irmão dela, galera Morreu, né? E ela ficava Comemorando sempre Pra que ele ficasse, né? Bem e tudo mais Só que com o tempo Ela foi crescendo E parou de orar, né? Pedindo pra que ele Se acalmasse e tudo mais Ele não foi pra Solta o site Ele ficou perdido Só que No meio disso tudo, galera Ele começou a pegar ódio Porque ela não Lia, né? Não ia atrás mais dele Por conta disso Ele acabou Aí, né? Conhecendo outros Hollows Que acabaram devorando ele, né? Dando poder aí Transformando de fato Ele em um Hollow Tá certo? Então essa aqui É a história Desse episódio Que a gente vai estar Jogando aqui Então bora lá, gente Ó, o Bipzinho aí Esse Bipzinho É um celular Que fala Que tem Hollow Perto, tá certo? É a situação aí Onde ela consegue ver Hollow chegando Então bora lá Vamos se transformar Em Shinigami Tá aí ele, galera Ó, o nosso O irmão dela, tá bom? Então a gente vai lá Enfrentar, né? Ele Eu acho que se não me engano Nessa parte Eles atacam eles dois Só que aí O íntimo do mato Ataca ele E ele foge, né? E ele vai atrás aí Cara, a gente passou Essa aqui Literalmente foi apenas Uma Uma introdução, galera Exatamente no episódio Que eu falei pra vocês, cara Gente, eu sei tudo Ah, gente Eu acho que é aqui, ó A filiação Não sei o que Eu acho que Eu desativando isso aqui Eu acho que eu consigo Tá jogando solo, né? Sem ninguém Ok, galera A gente seguiu ele aí E ele foi exatamente Na casa da Orohime Então a gente precisa aí Tá ajudando ela, galera Então corre, gente Bora correr Toma, toma Toma seus holos Vocês não são parados Opa, ganhou uma paradinha ali, galera Não sei o que é aquela parada ali Ah, beleza Ah, show Galera Show de bola Toma, 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 toma Tá Vamos lá Destrói, destrói Isso aqui Cara, esse jogo É muito bom, gente Porque vocês também Não jogam comigo, galera Vai ser legal Claro que vocês vão passar Muito rápido Até porque eu vou gravar Jogando, gravando, né? Ok, gente Eu tô vendo aqui Que tem outra pessoa Aqui de novo, ó Ah, eu realmente, gente Tenho que saber Como tirar Nessas pessoas, cara Ah, porque assim Também fica muito fácil, né, gente A gente jogar com outras pessoas Olha isso, ó Olha ele Ela matou com poder, cara Ah, não, velho Eu tenho que descobrir Como é que tira isso, galera Não tem graça jogar assim Não tem graça Ok, galera Eles fizeram uma paz, ó Ele vai, né Tentar se matar E tudo mais Mas tudo bem, gente A gente consegue aí Fazer a purificação Também desse rolo E ele vai aí Então pra Outro lugar Talvez seja Pra social site Né A gente aí Não sabe muito bem Mas provavelmente Seja, galera Ela dá o adeus Ele dá adeus Com a Orohime E ele vai Embora Meus amigos Beleza Missão completada Ah, cara Olha isso, gente Essa poder aqui Ah, velho Não tem graça não, cara Matou com uma pancada, mano Ah, tá bom Eu ajudei isso daqui Mas, gente Eu não Eu vou atrás de saber Como fazer isso, né, cara Ajeitar isso Beleza, gente Então, galera É o seguinte Eu liberei aqui embaixo O Battle e a Arena A gente pode estar conhecendo Nos vídeos Futuro Como é que funciona Esses modos Tá certo? Por enquanto Nosso foco é o modo história E, galera Eu tô gostando bastante Eu vou trazendo mais conteúdos Então, se você gostou E quer que eu traga Essa série com vocês Por favor, gente Fortalece com aquele teu like É um jogo diferente Sem ser apenas aí De Roblox Então, vai estar ajudando A gente Tá certo? Então, se inscreve também Pra dar aquela focinha E ajudar a trazer Mais e mais conteúdos Aqui Pra vocês, jovens Tá certo? Então, eu te vejo aqui No próximo vídeo Fiquem com Deus Um bom descanso E até mais Fui Tchau 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 Tchau